Música Gente querida, estamos bem próximos do fim dar de mais um ano. Nesta época, todos temos o hábito de fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida. Que a luz do Evangelho te ilumine para que você possa enxergar a verdadeira luz que veio ao mundo para trazer salvação à sua alma. Para que esse fim de ano seja cheio de significados de verdade, um material maravilhoso está sendo produzido para você. Não perca nenhum vídeo. Eu tenho certeza de que Jesus vai visitar a sua casa e cear contigo, meu irmão e minha irmã. E hoje, a série Tempo com Deus já começa a preparar o seu coração, trazendo o texto de Romanos 8, versículo 7, que nos diz o seguinte Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Andar com Deus implica que o poder predominante da inimizade do coração de uma pessoa seja tirado pelo bem-aventurado Espírito de Deus. Talvez possa parecer difícil para alguns, mas nossa própria experiência diariamente prova o que as Escrituras afirmam em muitos lugares. que a mente carnal, a mente do homem natural não convertido e até a mente dos regenerados, tanto quanto qualquer parte deles, ainda permanece no estado de imperfeição, pois a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não apenas um inimigo, mas inimizade mesmo, algo inerente ao homem, algo que ele, por natureza, já traz dentro de si, uma inimizade contra o seu próprio Criador. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, como nos diz o texto de Romanos, que acabamos de ler. De fato, pode-se esperar que qualquer criatura, especialmente a adorável coroa da criação, a obra-prima de Deus, feita com as suas próprias mãos, que é o homem, feito à imagem de seu Criador, e que carrega dentro de si o fôlego de vida soprado em suas narinas pelo próprio Deus, tenha plena comunhão e adoração a Deus. Mas o texto de Romanos nos mostra o que a Bíblia continuamente afirma. A inclinação natural do ser humano é satisfazer os desejos da carne, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pois esta inclinação é inimizade contra Deus. O homem traz dentro de si uma inimizade predominante contra o Deus em que ele vive, se move e tem seu ser. Mas não foi assim quando o homem foi criado. Infelizmente, nossos primeiros pais contraíram esta inimizade quando caíram da presença de Deus ao comerem do fruto proibido. E essa mesma inimizade governa e prevalece em todo homem, que é naturalmente gerado pela descendência de Adão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esta é a condição de todo mundo, de todos nós. Aquele que não crê nesta afirmação e que não dá o seu selo de afirmação a esta verdade, ainda não conhece as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Mas todo aquele que sabe disso reconhecerá prontamente que, antes que se possa dizer que uma pessoa anda com Deus, o poder predominante dessa inimizade do coração deve ser destruído. Pois as pessoas não andam e mantêm companhia, se nutrem uma inimizade irreconciliável e ódio um contra o outro. Toda alma que é verdadeiramente nascida de Deus, que experimenta este novo nascimento espiritual, como Jesus nos ensina, tem a experiência de ver a inimizade sendo destruída gradualmente, à medida que o crente cresce na graça e o Espírito de Deus ganha uma ascensão cada vez maior no coração. Se você ainda não teve esta experiência, hoje pode ser este dia, meu irmão. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Faça esta oração comigo com toda a sinceridade do seu coração e você nascerá espiritualmente para Deus e desfrutará para sempre de uma nova vida na presença do seu Criador. E verá esta inimizade morrer dia após dia, até aquele dia tão desejado, quando você estará na presença de Deus, passe a passe, para desfrutar da plenitude deste amor eternamente. Olhe comigo. Senhor Deus, Tu és o autor da vida, o nosso Criador, que de uma forma maravilhosa nos concedeu uma vida plena e feliz em Tua presença. Porém, a desobediência nos afastou de Ti. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, mas o Senhor não nos deixou perecer. Tu enviaste o Teu próprio Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço da nossa liberdade. Ele foi condenado à morte em nosso lugar para que, através do Seu sangue derramado naquela cruz, nós fôssemos salvos da condenação e da morte eterna. Nós queremos esta vida eterna, ó Pai Celestial, e desejamos que o Senhor Jesus seja nosso único e suficiente Salvador. Nós entregamos a nossa vida em Suas mãos de misericórdia e reconhecemos que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida que queremos ter. Que o Teu Espírito Santo habite em nossos corações para todo o sempre e nos leve a seguir os passos do nosso Salvador. Amém. 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 Amém.